Fala aí galera, vamos aqui agora em cima no Santa Cruz Eu vou fazer esse vídeo aqui Que a gente vai ali até o... Até ali no Santa Cruz Que eu vou fazer o vídeo Apresentando o meu carro Todos os detalhes dele Então, acompanha a gente até lá E depois eu solto, libero o vídeo Apresentando o carro Vamos nessa Santa Cruz Santa Cruz Aqui a gente está no Cachoeirinho ainda Depois do meio aqui dessa avenida Já é Santa Cruz Bem-vindo ao Santa Cruz Estamos no Santa Cruz, vamos lá Vamos lá Olha o lindaceta Então estamos aí no mês de julho de 2021 Esse ano galera, pra eu que sou fotógrafo, trabalho com isso Devido a essas receições que estão tendo aí, né? Muita gente sem grana, o país está sem grana, né? Então, serviços fotográficos caíram muito, faz muito mesmo Pouca gente querendo casar, pouca gente fazendo aniversário de 15 anos Que é a área que eu trabalho mais também Então, esse ano está puxado Feia coisa Mas, estamos indo Meio do ano agora, possivelmente, pode melhorar ou pode piorar Isso vai depender de como vai reagir a economia do nosso país agora nesse segundo semestre Esperamos que melhore Certo? E é isso Esperamos que melhore Mas, eu creio que o ano de 2016 vai ser o ano Vai ser melhor em tudo Como eu disse Assim esperamos Vamos nessa Aqui a gente está na Artur Guimarães, tá? Avenida Artur Guimarães Uma das principais avenidas aqui do Santa Cruz Vamos com os palmares Vamos fazer um ponto-ataca aqui Top O carrinho é 1.4 Acelerador eletrônico Mas, dá para brincar um pouquinho também Aliá, tem uns 3.500 giros, 4.000 giros É um carrinho bem esperto Depois disso, pode esquecer Mas, aqui Está no gás Vamos mandar mais um ponto-ataca aqui Santa Cruz Sem mig Trabalhando aí na Modernização Da Da rede elétrica Do bairro Isso é muito bom Provavelmente deve ter algum upgrade aí Caso Chova algum dia aí Forte Que a energia não venha a cair E tudo mais Que normalmente acontece Né? Então Sem mig Aí trabalhando Melhora esses aspectos aí Então Aqui Galera Acho que já não é mais nem bairro Santa Cruz Aqui é Palmares Já Na verdade Onde a gente vai é Palmares Não é Santa Cruz Santa Cruz Acaba aqui Então agora estamos indo para o Palmares Estou levando o carro para um lugar que tem perto aqui Ela é aberta e tudo mais Não passa carro nenhum Minha garagem em casa é pequena E aí lá onde eu estou indo agora Dá para me apresentar Bacana o carro Mostrar tudo O motor Funções Tudo Mostrar tudo Vamos nessa Autoescola Galera A primeira a dirigir aí Quando eu fui tirar carteira Eu tirei carteira No Fiat Palio Esses novos agora 1.4 Carrinho até legal Macinho Bacana Aqui a gente vai também É um lugar onde Muitas autoescolas Trazem os alunos Para treinar Baliza Porque a rua Não tem movimentação de carro Nenhuma Tranquilo Então dá para o pessoal Treinar a baliza bacana Mais um carro de autoescola Subindo aí Como eu disse A galera da autoescola Gosta de usar Já tem uma autoescola Fazendo Fazendo um teste Fazendo uma baliza Certo Deixa esse carro da autoescola Virar lá Que a gente vai usar Ali embaixo Para fazer a apresentação Do carro Meu primeiro carro Tá galera É um 206 SW Carrinho legal Bacana Completinho Barato Esse é o lugar Chegamos Chegamos no lugar Beleza É isso Então Vou parar esse vídeo aqui E o próximo vídeo Vai ser Apresentando meu carro Beleza Então Segue a gente aí Se gostar dos vídeos Curta Compartilha Comenta Se inscreve no canal Que agora vai ser assim Vídeo todo dia Certo Antes eu não estava colocando todo dia Porque Não estava tendo tempo Mas Agora Comprei uma Sony Action Para colocar no carro Então quando eu estiver indo para o trabalho Para qualquer lugar Vou fazer alguma filmagem Alguma coisa Vamos falar de algo Falar de trânsito Falar da cidade Falar De economia Do pai Falar de tudo De tudo mesmo Então continue seguindo aí Para quem assistiu o vídeo até o final E o próximo vídeo É apresentando meu carro Valeu galera Falou Tchau